Tudo tranquilo pessoal? Tudo bom com vocês? E tamo na lida pessoal! Ajeitando aqui para subir para a roça, vim dar uma aberta agora aqui na nossa canteira De noite aqui deu uma... é de noite, é madrugada ali deu umas pancadinhas de chuva Daí agora bem cedo deu mais outra pancadinha de chuva Já serviu para dar uma moeda por cima da terra E vamos plantar um tanto de fumo lá do sovo agora, ele até ajudou a nós plantar Agora vamos ajudar ele a plantar lá Acho que eles já estão até subindo para a lavoura E eu já vou subir com o pulverizador ali Quem está acompanhando o canal viu ali que nós estava plantemos ali Depois estava molhando ali, deu certo com o pulverizador E daí vamos aproveitar que está frescão e plantar um tanto dele já E daí só que já tenho que plantar, eu acho que carcula assim umas quatro linhas e já ir molhando E daí... aí fica bom Porque ela já está esquentando ou não? E não tem previsão de chuva para muito logo, ele também tem as mudas dele lá que está boa para levar para a terra Mas eu estou com o tanque cheio aqui já, vamos subir para a lavoura pessoal Já carregaram as máquinas do carro ali e estão indo Eu estou com o tanque cheio aqui, 600 litros Já está preparado aí para moer Eu vou subir para a lavoura e lá eu mostro para vocês como é que está a terra aí Deu uma pancadinha de chuva, serviu para dar uma... apagar um tanto da poeira mas pelo jeito vai esquentar de volta Daí vamos ver qual é que é os pranos dele lá que você vai plantar um canteiro ou mais Mas nós vamos ajudar ele a molhar e plantar também né Vamos subir para a lavoura pessoal E estamos na lavoura já pessoal O pai e o cutículo já estão plantando, a Viceno está se ajeitando né Mas... a terra está... já enxugou Pouquinha... é 2,5mm ali que choveu até... já joguei a água que estava lá no marcador 2,5mm é pouquinho chuva mesmo E... e... Está aí acarretada pessoal De mudo Manoel já estão... também está junto aí na lavoura marcando os rastros Mas já enxugou o chão Aqui vai dar um rastro Um rastro Dei uma letra lá e outro... 2... é uns 4 rastros parece que o sogro falou E aí como é que está as mudas pessoal De fundo Essa aqui é essa variedade agora não me lembro qual é que é Mas está... estão se ajeitando E vamos começar a planta da lavoura do sogro E... mas eu acho que vou ter que plantar aqui umas 4 carreiras e já... e já ir molhando por causa que... tem pouca umidade no chão Mas é só ir pessoal... vou... me ajeitar ali também e começar a plantar A planta dele parece que dá 80 mil pés... não me engano... e ele não plantou nada ainda E não tem previsão de chuva para... para muito logo Daí é... até onde nós estávamos molhando ali Daí eu falei para ele se ele quisesse plantar Daí eu estou com o cruzador pronto Nós já irmos... plantando e já molhando né É isso aí vamos plantar Dei ver depois que põe ali os... 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 os planos dele É isso aí hijo Não vai sentir de nada Se não entrar tudo hoje... amanhã não vence né O que acontece na vossa E aí pessoal já plantei muito o quadro que eu plantei é aqui para baixo Tá bonitinho empalhado de longe. E estamos levando nove carreiras que estamos levando plantado para depois ir molhando. Na verdade ele pega cinco carreiras de cada lado. Vamos ver como é que eles vão resolver ali de fazer. Mas já fizemos dois rastos aqui. Dois carreadores. Daí para frente tem mais dois carreadores. Parece que tem mais terminal aí. Já plantei uma quantia de bandeja aí. Não sei se o sogro trouxe um canteiro. Um canteiro dessa de isopor. Parece que é 12 mil muda. Doze e quatrocentos por aí. Mas vamos continuar a planta. Já plantei um eito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Avelinho passado para o iseador. E vamos molhar já. Hoje está frescão o tempo. Mas já íamos aproveitar para molhar. O certo é ir levando mohado já. Porque daí fica mais garantido a planta. Até nem sei quantos metros que dá esse terreno aqui. Mas está plantado ainda. Vamos a ajeitar a lima e a lima. E assim... E aí 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 E dar uma manhada aqui nessa lavoura Mas aqui tá se vendo Que agora já pegou Vem com mais essa chuvinha É Não, eu acho que aqui não é mais necessário Molhar Vamos ver Aquele outro veio pra baixo Lá eu tranquei a mangueira Vai enchendo ali por gravidade Mas é essa parte aqui E essa parte aqui debaixo Que nós plantemos mais que a terra mais enxuta Mas aí hoje Deu dois milímetros e meio Mas já enxugou também Nem dá pra dizer que choveu Só que é bom que tá brusco hoje Pra plantar A outra lavoura que nós estamos plantando aqui em cima Mas deu pra fazer uma Uma linha assim Nós molhando E aqui tá se vendo Que segurou a umidade Foi bom Nós molhamos Daí de noite já deu mais uma pancadinha Vou aproveitar bem Esses últimos tanques que eu passei de tarde Ontem de tarde Vai aproveitar bem Esse aqui é o plantado de De terça-feira Que tinha Choveu sábado Daí segunda deu a jada E Daí terça-jeou também Mas daí nós plantemos Na terça Daí depois não geou mais E esse daqui não foi molhado nenhuma vez Esse aqui é o lado de casa Só molhamos mais os Os dois últimos canteiros Que plantemos Mas esse aqui também Tá pegadinho também Esse aqui pegou bem O que tá Vindo é bastante nabo Tempo que se bolhar Nas inchadas Que nem eu já falei pra vocês Só que agora Vamos plantar Esse do sogro E Ele disse que vai plantar Aquele Aquele eito ali em cima Eu não sei quantos mil pé Que vai ali Você vai uns 40 Mil pé mais ou menos E daí temos que molhar Porque não marca a chuva Muito logo E aquelas mudas dele Também já tão Boa de ir pra lavoura Mas eu acho que também eu Nós plantando esse quadro dele E agora molhando Talvez Você precisa molhar mais uma vez Daí Daí eu vou preparar o resto Dos meus terrenos Pra plantar Aí como Tem umidade ainda de ontem Que esse aqui Eu vou aproveitar bem a umidade Dos últimos tempos Eu vou ver ali Se não Escapa aquela mangueira Eu só vim dar uma passadinha rápida Aqui embaixo Pra mim ver como é que tá Mas aqui embaixo tá Tá tranquilo ali Eu acho que aqui Já vai pegar bem Esse aqui sofreu um pouco mais Que nós vimos já Depois do almoço Mas aqui nós plantemos Na sexta Cedo E daí já moemos No sábado cedo também E esse aqui ficou pra moer Sábado depois do almoço Daí judiou um pouco Do solão Mas já pegou também parece Tem foia nova Ó, nós subimos lá Terminamos de encher o tanque ali E subimos lá pra lavoura Terminamos de moer Mais um tanto Daí amanhã Acho que Continuamos plantando E mohando Tchau 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 E já plantemos Eita pessoal E mohemos aqui Um rastro e meio Uma passada Por vislador Aqui Vamos tocando A primeira reduzida Pra ficar bem Mohado até Mohemos um rastro e meio Agora implantar Mais um tanto Pra deixar pronto Pra amanhã Mais um rastro Aqui 600 litros Não dá pra chegar bem Até o fim Da linha De mohado Mas é isso aí Pessoal Finalizando Mais um dia De trabalho Por aqui Mas tá ficando Tá ficando Bem mohado A chuvinho Que deu E já Foi bem pouquinho Doi milímetros e meio E já enxugou Já tá levantando A poeira De volta do terreno E vamos mohar hoje Se for preciso Pra semana que vem De mohamos mais uma vez Eu sou que quer plantar Tudo Tudo esse quadro Aqui acho que vai Mais ou menos Uns 40 mil mudas Uns 40 mil mudas Se nós mohamos Mohamos uma vez Agora Depois dá pra mohar Mais uma vez Se trazer a carreta Com aquele bujão De mil litros E mais Uns dois galões Daí fica mais fácil É isso aí Vamos plantar Mais umas linhas Aqui Daí Amanhã nós Continuamos Aí ali Estamos aí Na lavoura do sogro De volta Vamos plantar Mais um tanto E continuar Mohando Mas hoje Tava Ainda Não tá Por enquanto Nós tentamos Vamos ver Pra depois Do armoço Eles já Estão plantando Então nós mohamos Daqui pra baixo E levei o trator Lá no No fin Lá Que nós ficamos Eita Sem mohar E estão vindo Mohando De lá pra cá Aqui os que nós Mohamos ontem E nós parei A esse eita Aqui Plantando E mohando Mas Vou plantar Ali um tanto E daí Depois Mostro pra vocês Um pouco mais Da nossa lida E já estão vindo Ali Plantando A turmada Ali E vamos Tacando Já plantei Um pessoal Um tanto E já mohamos E agora Fui Buscar outro Pro usador D'água Que eu tinha Trazido Um cheio Da casa E Eu só fui Lá em casa Com a carreta E o Bujão De mil litros Lá A caixa De mil litros Mais os dois Galão E Daí ele vai Enchendo Lá E não Precisa Eu Eu Estar indo Lá buscar É Aqui o Açudo Dá mais ou Menos Sei lá Não sei se dá Uns 800 metros É no medir Mas tem que fazer A volta Ali por cima E Entrar ali Na estradinha Que vai Para a minha Lavour E o Açudo Aqui Mais ou menos Daí se ele For Enchendo Lá Para mim É melhor Porque Não Precisa Eu estar Indo lá Buscar E rende Mais Aqui o Serviço E daí Hoje nós Vimos plantar Esse quadro Aqui Mas amanhã Nós vamos Mojar Tem que Mojar Dar umas Duas Mojadas Para ficar Bom Eu já Nós mojamos Até Essa linha Aqui Já tem Um rastro Aqui Para Para nós Ir mojando Daí Dois Fica plantando Se tivesse Mais uma Pessoa Que dava Para Dava Para ir Para ir Implantando Daí Para ir Nós Vimos em Cinco Daí Para Hortar Hortamos em Quatro Pessoas Mojando Eu vi Também Ali Um Nos outros Produtor Ali O mesmo O tratorista Vai mohando Uma carreira Também Rapita uma Vara Ali E vai Mohando Só que Aqui Está Dando certo Você vê Que não tocando Assim Eu Na muda Caída Vou Plantar Vamos ver Como é Que está De umidade Se enterrar Bem a muda Por baixo Tem umidade Mas estamos Adiantando Pessoal A planta Plantando Mais um Tanto Aqui do Sogro Agora Para Deu de Que chover Se está Plantado O meu Lá Embaixo Passei Agora Está Bonito Está Bem Pegado Estão Terminando Fazer Mais Uma Linha Ali Daí Eles Vão Vim Para Não Mohar E o Sol Já Deu Certo Engatar Lá A carreira Está Vindo Já Também Deixou Trator Ligado Para Baixar Em cima Do Mochão Vamos Ligar Ele Um Pouco Ele Vai Baixando Esse Trator Baixar Bem Em cima Não Muda Que Mudar Ele Um Pouco Mas Vamos Mohar Mais Um Pouco Acho Que Eles Vão Só Terminar Duas Linhas E Já Vão Vim Para Mohar Dei Mohando Quatro Carreiras Aqui Para Lá Depois Na hora Que o Sogro Chegar Mais 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 Um Quatro E Meio Da Tarde Agora Esperando Ele Está Puxando A Água Na Carreta Não Sei O Que Aconteceu Que Ele Está Demorando Nós Estamos Terminando Aqui De Moiada E Amanhã Acho Que Moiada É Vorta Agora Farta Só Eu Nem Fui Lá Buscar Porque Eles Foram Buscar E Farta Só Esse Bico Para Baixo E Depois Vamos Deixar Carreta Ali E O Sogro Vai Ajeitar O Procedor Dele Também Para Mohar Amanhã Estamos Esperando Amanhã Nós Moeda Vorta Acho que Eu Tivesse Ido Lá E Eu Tinha De Voltar Faz Horinha Já Que Nós Estamos Esperando Ele Aqui Assim Não Demora Um Pouco Até Encher Os Galão 1400 litros De Água E Farta Aqui Ah Farta Duas Passadas Parece Duas Passadas Por Isador De Meia Barra Na Verdade Duas Farta Duas Passadas Por Isador Que Farta Ali Para Abaixo Mas Quatro Passadas De Meia Barra Mas Tá Plantado Parece Que Eles Falaram De De 36 Mil Pé Aqui Ano Passado Eles Plantaram Quarenta Se Ano Acho Que Ficou Mais Longe Uma Carreira Da Outra Essas Duas Aqui Dá Pra Ver Que Ficou Mais Perto Essa Daqui Já Ficou Mais Longe Alguma Coisa No Trator Que Tem Que Regular Os Braços Ficar Igual A Esperar Ele Chegar Encher Esse Provisador De Terminar Seita E Amanhã Voltar E Pra Lavoura Pra Nesse Manhã Tavam Aí Pessoal Enchendo Mais Um Tanque Demoraram Encher A Caixa Mas Os Dois Galão Estamos Puxando Direto Provisador Encher Mais É Estava 400 Liter Né 7 16 Da Noite Pessoal E Tamo Na Lida Aprendendo Mais Provisador Pra Nós Mojar Amanhã Mojar Em Dois Pra Não Ficar Parado Lá O Serviço Enquanto Um Tá Buscando Lá Água O Outra Tá Passando É 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 Que Agradeço A Todos Vocês Que Estão Dando Esse Apoio Para O Deixando Seu Joinha Comentando Compartilhando Seu Vídeo Um Forte Abraço A Todos E Até O Próximo Vídeo